O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vocês. Ele tomou a palavra e disse, Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia, Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse, Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes, não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelica dicta de Leantur, Nostra delicta. Filhos, o segundo domingo da quaresma que celebramos hoje, nos coloca diante da cena da transfiguração do Senhor. Transfiguração quer dizer que, por uma graça de Deus, os apóstolos Pedro, Tiago e João puderam ver além daquilo que os olhos podiam enxergar. Figura é tudo aquilo que o nosso sentido da visão capta. Transfigurar, ver além. Quem olhasse para o nosso Senhor no dia a dia, veria um homem como todos os outros. Mas naquele momento, olharam para o Senhor e viram a glória de Deus. Moisés e Elias têm uma carga simbólica muito grande. É símbolo de todo o Antigo Testamento, a lei e os profetas. Como eu tenho dito em diversas ocasiões, o Antigo Testamento prepara aquilo que será a realidade no novo em nosso Senhor Jesus Cristo. Então é aí. Todo o Antigo Testamento já tinha profetizado, anunciado aquilo que Jesus estava dizendo que iria acontecer com ele logo mais. E que os apóstolos estavam relutantes em aceitar. Até o capítulo anterior do Evangelho de São Mateus, a gente vê Jesus ensinando e fazendo milagres. E isso certamente encantou os apóstolos. Esperavam o Messias e Jesus aparecia como aquele que de fato eles esperavam que fosse. Até porque as profecias que falavam sobre a vinda do Messias falava-se de um tempo sem dor. O tempo em que os olhos dos cegos veriam. Quem estava nas trevas veria a luz e assim por diante. Cada um dos milagres de Jesus era sinal de que o Messias estava no meio do povo. Porém, os apóstolos como bons judeus de sua época esperavam o Messias político. Aquele que restaurasse a monarquia de Davi e fizesse do seu povo um povo independente. Que naquela ocasião da história era província do Império Romano. Quando Jesus perguntando aos apóstolos, somente Pedro responde que ele é o Messias, o filho de Deus vivo. Jesus começa a anunciar que devia Jerusalém sofrer, morrer e ressuscitar. Isso tudo chocou a mentalidade e a esperança daqueles homens. Tem até uma ocasião, se não me engano no Evangelho de São Marcos também. Em que Pedro toma Jesus a parte para dizer para Jesus que não deve falar daquele tipo de coisa não. E Jesus disse, vai para longe de mim Satanás. Tu não pensas como Deus. E qual é o pensamento de Deus? Que o Filho mostre o amor divino até ao seu limite. E qual é o limite do amor divino? É dar a vida toda. De forma que Deus vivendo numa pele como a nossa em carne e osso, chegue ao ponto de verter o sangue e de literalmente morrer. Porque o amor de verdade, meus filhos, se ele apenas gosta para ser gostado, não passa de um mero sentimento. O amor de verdade nos causa dor. A preocupação com a pessoa a quem amamos nos leva a esquecer de nós mesmos pelo bem do outro. Até ao ponto de dar a vida se for capaz. E ao extremo de derramar o próprio sangue. Se o amor não está disposto a esse tipo de renúncia da própria vida, então não é amor de verdade. O que existe ali talvez seja um jogo de carências. Fulano está carente, quer o carinho de Beltrano, aí fica se fazendo de bonzinho para conquistar esse tipo de carinho. Mas o amor de verdade é a capacidade de dizer não a si próprio, pelo sumo bem da outra pessoa a quem nós temos amor. Pensemos nisso com um pouco mais de seriedade, de profundidade. Amor não é mero sentimento. Ponham isso na cabeça enquanto é tempo. O Cristo tinha que mostrar todo o amor de Deus, não importassem quais seriam as consequências. E é por isso que ele diz, devo ir a Jerusalém, devo sofrer, devo ser crucificado, devo ressuscitar. Como aquilo estava chocando, ele toma três apóstolos. Engraçado, por que ele não tomou os doze? Alguém poderia perguntar. Desses três apóstolos, especificamente, o que é que a Sagrada Escritura nos informa? Que Pedro era o que mais amava Jesus. Não é à toa que lá no finzinho, Cristo já ressuscitado vai perguntar por três vezes. Tu me amas mais que a estes? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro era o que mais amava Jesus. João é aquele que talvez possui o mais novo de todos e que precisava de maior atenção, mas teve o amor de Jesus. Entende a diferença? Pedro o que mais amava, João o que foi mais amado. Porque não existe essa história de dizer que um pai e uma mãe amam os filhos por igual. Isso é mentira. O pai e a mãe vão amar aquele filho que naquele momento estiver mais precisado do que os outros. Se você tem um filho só, problema seu e coitado do menino. Ou da menina. Mas é verdade. Porque quando o filho é único, a tendência de se achar o centro do mundo é muito grande. A tendência do egoísmo é muito mais forte do que quando a gente tem irmãos. Quando a gente tem irmãos, a gente aprende a ter limites. A gente aprende a dividir, a partilhar. A perceber que eu não devo ser o centro de todas as atenções do universo. O meu egoísmo, quando eu tenho irmãos, querendo ou não, ele é forçado a ser educado. Um pai e uma mãe vai amar o filho que naquele instante tem a maior necessidade. E normalmente os mais novos, os mais frágeis, aqueles que ainda precisam aprender, tudo terão uma maior atenção. Por isso que os irmãos mais velhos ficam sempre com ciúme do caçula. Ou vai dizer que não. Lá em casa era assim. Ainda mais eu que sou do meio. Eu sou o sétimo entre nove irmãos. Imagine só. Tem seis mais velhos do que eu e tem dois mais novos do que eu. Imagine só os ciúmes quando a paparicação com o caçula, né? Brincadeirinha. Então, isso é só para vocês entenderem. Por que aqueles três? Pedro, o que mais amava. João, o que mais precisava ser amado. E de fato, nosso Senhor o amou. O discípulo amado. O discípulo que Jesus amava. Para usar a expressão do próprio evangelho que São João escreveu. E por que Tiago? Segundo os atos dos apóstolos, Tiago, irmão de São João, foi o primeiro bispo de Jerusalém. E foi o primeiro dos apóstolos que precisou dar a prova extrema de amor. Foi o primeiro que morreu. Por causa do evangelho anunciado e testemunhado. O que mais amava. O que mais era amado. E o primeiro que deu a prova extrema de amor. Entende agora por que os três? Entende agora por que nosso Senhor em diversas outras ocasiões estavam sempre os três? Lembram da filha de Jairo? Aquele cara que foi lá pedir para que a filha fosse curada. E disseram que a filha estava morta. E quando Jesus chega na casa só entrou ele e aqueles três? Lembram do Horto das Oliveiras? Quando estavam recolhidos em oração e Jesus chamou para estar mais perto de si exatamente os mesmos três? Se ele vivesse em um determinado país lá do Caribe, certamente teria levantado os ciúmes dos outros. Certamente. Porque nem todo mundo entende quando de fato alguém nos quer bem. Nem todo mundo entende quando de fato alguém está precisando que a gente dê mais atenção. Nem todo mundo entende aquele que a gente precisa provar. E por não entender, por querer ter posse, porque acham que amor é se apossar do outro, ficam com ciúminhos, com besteirinhas, com conversinhas que incomodam. Jesus chamou os três. E na montanha sagrada mostrou além do que os olhos podem ver. Mostrou que ele que estava anunciando que deveria passar por uma morte de cruz, uma morte dolorosa, não era qualquer um. Era o próprio Deus na nossa pele, por isso transfigura. E quando Pedro acha que tem ideias melhores para dar a Deus, Deus intervém. E a voz do Pai se faz ouvir, este é o meu filho amado, escutem ele. Como dissesse assim, a palavra dele é a que deve ter prioridade nesse instante, não é a tua. A palavra dele é que precisa mais ser ouvida do que a tua. As propostas dele são aquelas que podem surtir efeitos eternos, muito mais do que as tuas propostas. Pedro quis dar ideia para Deus. Tem gente que é assim, né? Fica com aquela história, ah, se Deus seguisse minhas ideias, seria maravilhoso, o mundo seria diferente. Gente, eu não chegaria a ousar tanto. O Cristo transfigura para prepará-los para a cruz, para que no momento extremo do sofrimento e da dor, eles se lembrassem quem é aquele que está ali. Não é à toa que Jesus, por segunda vez, anuncia a sua morte. Quando proíbe eles três de comentarem o que viram com os outros, até que o filho do homem tenha ressuscitado dos mortos. Anunciou de novo que iria morrer. Meus filhos, uma carga enorme nos traz essa revelação. Para se chegar à glória, era necessário passar pela cruz. Tem coisas semelhantes no nosso dia a dia. Por exemplo, se você quer ser um excelente profissional, você tem que perder muito, perder muito tempo nos seus estudos, no seu preparo. Se você deseja uma boa forma física, você vai ter que suar muito nos seus exercícios. Muita gente hoje em dia já quer ser o superman sem se dar o trabalho. O problema todo está aí, a preguiça das novas gerações. Ainda ontem eu conversava com um jovem sobre questão de preparo profissional, trabalho, emprego e tudo mais. E ele próprio também constatava isso. Na turma que começou era um número X e a cada mês que passa a turma vai diminuindo. Porque alguns preferem ficar em casa vendo vídeo de internet ganhando migalhas. Porque disseram que descobriram não sei o que de um aplicativo que ganha dinheiro para ver vídeo. Aí passa o dia inteiro de perna para o ar vendo vídeozinhos ganhando migalhas de centavos e acha que com isso a vida está ganha. Que ridículo. Não se espantem. Pode ser que algum filho de vocês esteja fazendo isso nesse instante. Por que não lhe acompanhou a missa hoje? Você sabe a que hora seu filho foi dormir noite passada? Não faz ideia, né? Tem muita gente se iludindo, querendo ganhar a vida fácil. Aí daqui a uns tempos vai quase acontecer aquilo que eu vi num desenho animado que é bem profético. Não sei se vocês já assistiram. Chama-se Wall-E. Já assistiram? Dos robozinhos? É engraçado um robozinho que se apaixona pela robozinha. Mas tudo bem. Mas eu recomendo. Ali não é desenho para criança não. Aquilo ali é desenho para adulto pensar o que está fazendo de sua própria vida. O que poderia acontecer se a humanidade se tornar refém da sua própria tecnologia. Bom, fiquem curiosos. Eu não vou dizer como é a história não. Se virem, vão ver. Wall-E Esse é o nome. W-A-L-L-E Se não me engano é isso. É Wall-E Por que eu estava falando disso? Oh meu Deus. Falando da preguiça do povo. Levem a sério. Às vezes vocês irem, mas a coisa é séria, minha gente. Em Jesus Cristo, a benção de Deus está se cumprindo para todos nós, conforme a promessa que ele tinha feito a Abraão quando pediu para deixar a sua própria terra. Em Abraão, houve o primeiro homem que acreditou da forma como entendemos a fé. Uma entrega confiante, um dar um passo além. Porque confia que o único Deus que nos fez a proposta, ele será fiel. Mas pede que a gente ponha o pé no caminho. Ou seja, Abraão não teve aquele tipo de fé que esperava que o milagreiro que é Deus resolvesse tudo. Ele teve que se pôr a caminho. Se deu a fadiga de empreender uma viagem para uma terra que ele não conhecia. Da mesma forma, São Paulo Apóstolo, na segunda carta a Timóteo, que vimos hoje, vai nos recordar que Deus nos chamou. E o seu chamado é santo. Santo por quem chama e santo para que nos chama. No entanto, como eu já tenho dito em outras ocasiões, somos uma religião de aliança. Ele faz a parte dele. Eu e tu temos que fazer nossa parte. E exige resposta fatigosa, trabalhosa, que vai fazer suar. Não se chega à glória sem passar pela cruz. Cristo mostra a glória sobre a montanha para dizer-nos o que nos aguarda. Mas espera uma resposta consciente e operosa de quem crê. A começar por aqueles três que devem testemunhar aos outros. E olha, nós sabemos que mesmo os três tendo visto a glória de Cristo no tabu, na hora que a coisa apertou, capar o gato. Sabe o que é a expressão, capar o gato, né? Fugiram. Tiago desaparece. Naquele instante, ele foi incapaz de dar a prova de amor. Digamos assim. Pedro, que era o que mais amava, foi tomado pelo medo. E quando foi identificado como quem andava com Jesus, o que é que ele fez? Eu não conheço este homem. E João, padre? Ficou, né? Ficou. Mas se a gente observar direitinho, os evangelhos começam dizendo que quando Jesus estava no tormento, levando a cruz ou sendo crucificado, quem primeiro se aproximou deles e não redou o pé, foram as mulheres. Já observaram? Somente depois do evangelho citar as mulheres que estavam ao pé da cruz, é que diz que Jesus olhou para sua mãe, vendo ao lado dela o discípulo que ele amava. Ah, eu acho que João ficou com vergonha de dizer assim, não é possível. Eu não vou ser homem. A mulher tem mais peito do que eu, literalmente, além de outros atributos físicos. Pois bem, como as mulheres tiveram mais coragem, certamente João, um pouco constrangido, procurou também estar presente. Porque quando a gente experimenta ser amado, esse amor que nos atinge, nos transforma e nos torna capazes de coisas grandes. Por isso que é uma graça, é uma graça, você num ou outro momento ao longo da vida, é uma graça você experimentar ser amado por Deus. Porém, deixe que ele decida a forma como ele vai lhe amar. Deixe que ele decida a forma como esse amor será experimentado por você. Não imponha a Deus as suas condições. Porque antes da gente sonhar em dizer o que queria, ele se antecipou. E deu-nos mais do que aquilo que a gente pudesse imaginar que tinha necessidade. Ele nos deu ele mesmo, ele nos deu o céu. É por isso que a glória do Senhor resplandece. O que é o céu? O que é o paraíso? Se não for estar em Deus, com Deus, eu não sei o que mais seria. Por mais que você imagine uma bela paisagem, com uma bela casa, com belos jardins e com belos pomares. O céu vai muito além do que você possa imaginar. E se cremos de verdade neste prêmio que o Senhor reservou para nós, fruto do seu sacrifício redentor. Certamente não teremos medo de encarar no momento da nossa prova de amor. Não teremos medo de encarar a cruz. Ele transfigura. E com isso diz, olha, não tenha medo de tomar tua cruz também. E o que é a cruz? Vamos lembrar? Quem se recorda? Eu já defini várias vezes aqui. A cruz é toda aquela realidade que nos pesa, nos dói. É um sacrificante, porém é necessária para que em perfeição amemos a Deus e ao próximo e como consequência sejamos realizados. Quem quiser se realizar apenas curtindo o bem bom dessa vida, vai se frustrar antes da hora. Mas quem estiver disposto a um amor, por mais que esse amor nos custe, esse sim chegará à glória. Será realizado, será pleno, será feliz. Ele nos chama a uma vocação santa, diz São Paulo. Ele nos chama a participar da vida dele. E a vida dele é santidade. E a plenitude da santidade é na glória do céu. Cremos nisso? Se cremos no céu, somos capazes de tomar atitudes que esta terra talvez não esteja tão acostumada. A atitude começa por renunciar a nós mesmos. E fazer um bem, mais ainda, quando aqueles a quem servimos não merecem. É o grande desafio desta segunda semana da quaresma. Se o desafio era saber, na semana passada, como enfrentar as tentações, porque o Senhor estava nos dando todos os meios para consegui-lo, o desafio desta semana é não ter medo de carregar a cruz. Aquilo que nos custa, que nos pesa, que se torna um verdadeiro sacrifício, mas que é necessário, se a gente ama ou quer amar, é necessário, se a gente deseja a realização, a felicidade. Ele está conosco, não para tomar a nossa cruz no ombro dele, mas para carregá-la junto a nós. Você crê nisso? Que o desafio desta segunda semana da quaresma grite a nossa consciência de que estamos aqui porque o Senhor nos convidou a uma renúncia de nós mesmos. Porque o Senhor nos convidou a tomar a nossa própria cruz sem medo. Porque nos promete, de verdade, uma glória infinitamente maior do que qualquer peso ou sacrifício que possamos suportar nesta terra. Que a graça dEle nos socorra, que a graça dEle nos socorra, não nos falte. E que a gente tenha coragem, não é? Tenha coragem de um ato de amor a Ele. Tenha coragem de deixar-nos amar por Ele, tal como Ele tomou a iniciativa. Para que na hora que chegar nosso momento de dar a prova de amor, não fujamos da cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.